O que te emociona? Como você sente o que acontece ao seu redor? Porque aqui, no Estádio da Montanha, em Itapiranga, no domingo, a partir das 15 horas, começa um grande espetáculo do esporte regional. Decisão do amador estadual Faze West. E nós estivemos nessa quinta-feira acompanhando o Cometa, aqui no palco dessa grande final, o Estádio da Montanha, que vai tremer em mais uma grande final. E que o Cometão tenha sorte em levar mais esse título tão importante para a nossa região, para o nosso futebol. Muita conversa para deixar os pensamentos alinhados e foco nessa grande final. Um rachão para começar o aquecimento, depois um treino leve, para deixar todo o esquema tático pronto. Os preparativos do Cometa, como sempre, todas as quintas-feiras, terças-feiras, tem o treino. E não foi diferente ontem à noite. Tinha o treino, primeiro, um treino normal, comandado pelo professor Vitor, nosso treinador, alfinado por Lucir. Praticamente todos os atletas presentes. Eu vejo nenhum atleta que tem uma lesão aqui que estava no treino. Nós temos uma ausência do Ovilho Bôles, que todo mundo sabe. E não é uma presença certa para domingo. Que nem já há últimas partidas também. E desse já, eu já convido a toda a torcida, do Leão da Montanha, principalmente, a Mãe do Futebol, que faz presente no Estádio da Montanha domingo, que é o grande jogo às 15 horas. Mas eu gostaria de deixar um recado, para vir um pouquinho mais cedo na montanha. para chegar lá, comprar as fichas de água, um cachorro quente, para não dar fila depois, um chope, um lasberga, logicamente. E para serem bem atendidos, seria melhor fazer isso aí. Vim mais cedo, se adiantar, com a família, vindo aí, bem tranquilo. Todos vão ser bem recebidos, não só a torcida do Cometo, como a torcida do Ipiranga de Certo também. Estamos encerrando hoje, então, a nossa preparação para a decisão da fase oeste do Campeonato Estadual. Perante a comissão, perante a diretoria, nossos atletas estão 100% preparados por todas as situações já que nós enfrentamos e vivenciamos durante essa competição. E Deus quis nos coroar com essa decisão em casa, com o estádio cheio, com a torcida acompanhando. Prova disso é no nosso último treino, a torcida se fazendo presente também. Isso mostra que, além do grupo, está focado a nossa cidade, nosso município, nossa região está focada com nós em busca desse objetivo. Se tratando de atletas, à disposição do professor Vitor para domingo, nós estamos com praticamente todos à disposição. Temos um atleta ainda que é dúvida, que vai fazer um trabalho até intensivo ainda essa semana para ver se vai estar apto, ao menos estar relacionado a partir desse caso precisar também. Mas, no mais, 99,9% da equipe está 100% motivados, 100% fisicamente e taticamente também, com o entendimento que o professor vai querer e vai pedir para esse jogo. E nós temos certeza que vamos dar o nosso melhor, vamos buscar fazer o máximo para coroar essa torcida, coroar o nosso município com essa conquista, vendo da grandeza que é também o nosso clube perante a nossa região. E aí, torcida cometense, é o Bela passando aí para convidar vocês, domingo a partir das 15 horas, aqui no Estádio da Montanha, a grande final da fase oeste do Estadual de Amadores. A gente conta com a presença de todos, podem vir, todo mundo vai ser muito bem recebido aqui. Até domingo. Este é o Cometa, que brilha a estrela em mais uma vitória, rumo a mais um grande título. E aí, torcida cometense,